E fala galera, Linker na área, trazendo hoje pra vocês mais um Mercadão da Bola, beleza? Então, manos, se você gostar desse conteúdo lá no final do vídeo, deixa aquele like, beleza? Se você não for inscrito e curtiu o conteúdo do canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E nesse Mercadão da Bola de hoje, galera, vamos falar aí sobre possíveis retornos de dois ídolos pra um dos clubes paulistas aí. A torcida vai ficar louca se realmente concretizar aí essa negociação e esse time vai com certeza ter, se não o melhor, com certeza um dos melhores ataques do futebol brasileiro, beleza? Então, vou falar isso aí no decorrer do vídeo, mais possíveis chegadas e saídas de outros clubes. Então, sem mais enrolar, vamos pro vídeo. Cada vez mais longe do São Paulo, o atacante Marcos Guilherme, emprestado ao São Paulo pelo Atlético Paranaense, desperta interesse do Atlético Mineiro. O centroavante Wagner Love, atualmente jogando no Besiktas da Turquia, deseja voltar ao Brasil para jogar em alto nível e demonstra vontade de voltar a vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians pode tentar também a contratação por empréstimo do centroavante Jô, que joga atualmente no Nagoya Grampos, do Japão, reserva no clube, amargando a lanterna do campeonato. O Corinthians negocia também com o jovem atacante do Oeste, Pedrinho, de apenas 18 anos. Pela Série B do Brasileirão, o jovem atacante vem sendo destaque pela equipe do Oeste e se encaixa perfeitamente no perfil de reforços que o Corinthians vem buscando, promissor e de baixo custo. Segundo o jornalista da Fox Sport, Oswaldo Pascal, Trauco pode se transferir para o São Paulo. De acordo com essa informação, o lateral esquerdo pode ser cedido sem custos para a equipe tricolor, o que aliviaria muito a folha salarial rubro-negra. Contudo, a hipótese não condiz com o plano anterior do Flamengo para o defensor, que é de negociá-lo após a Copa do Mundo. Após a agente de militão comunicar ao São Paulo que não vai renovar com o clube, o tricolor não desistirá facilmente e tentará convencer o jogador a renovar. O São Paulo já fez quatro propostas diferentes para o agente do jogador e todas recusadas, oferecendo luvas, salários altos e bônus premiação. O jogador tem contrato até 2019, com um salário de R$ 12 mil. Para Gui, Rio Lateral é peça importante para o esquema de jogo, porém militão deseja ganhar R$ 300 mil por mês. O Atlético Mineiro apresentou oficialmente o zagueiro Juninho, de 23 anos, do Palmeiras, para continuidade da temporada 2018. O Atlético Mineiro rejeita também a oferta do São Paulo e renova com o Patrick. O esporte apresentou oficialmente o meia Michel Bastos, de 34 anos, do Palmeiras, para continuidade da temporada 2018. Ronaldinho recomendou o Lucas Paquetá, gigante italiano. Segundo o jornal Corriera dello Sport, Ronaldinho teria recomendado a joia rubro-negra ao Milan. Lázio também estaria interessada e Juventus preparou a proposta. Será que sai do Flamengo? Segundo informações do jornal britânico The Sun, o Napoli, que briga ponto a ponto com os Juventus pelo título da Série A, deseja o atleta Davi Luiz, de 31 anos. Gabriel Jesus recusa novamente iniciar conversa de renovação com o Manchester City. E segundo informações, o jogador pode pintar em outro clube na próxima temporada. Será qual, hein? Deixa aí nos comentários. O jornal revela que o lateral Douglas não seguirá no Benfica ou no Barcelona. O jogador brasileiro deverá retornar ao Clube Catalão ainda em maio deste ano. No entanto, não seguirá por lá e seu futuro é incerto no futebol europeu. Caberia no seu time aqui no Brasil, hein? Lateral Douglas aí, São Paulo. Então, galerinha, o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa aquele like monstrão aí, beleza? Se você não for inscrito e gostou do conteúdo do canal, se inscreve. Se você puder compartilhar o vídeo aí com algum amigo seu, você vai ajudar bastante na divulgação do canal e vai deixar o seu amigo aí por dentro das notícias. Compartilhe aí com o seu amigo pra ver se ele gosta aí dessas possíveis chegadas e saídas também, beleza? Então, eu fico por aqui. Uma boa semana a todos. E eu fui! E eu fui!